É campeão! É campeão! É campeão! Cadê? Cadê? E aí? Vai, Bipo! Vai! Vai, Bipo! Vai, Bipo! Vai, Bipo! Vai, Bipo! Fecha o marcão! Fecha o marcão! Vá, TAMB! Vamos, TAMB! Vamos, TAMB! Aqui, TAMB! É não, TAMB! Vamos, TAMB! Vamos, doutor! Vamos, doutor! Valeu! Vai, Vodô! 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 Pela pra mim, por favor! Pela pra mim, por favor! É errado, time! Vodô, João! Tá errado! Time! Cadê meu time? João, foi na direita! Vamos, John! Leva mais, João! Vodô! Segundo! Vodô, João! Faz o gol! Faz o gol! Tá só, tá só! Vodô, vodô! Vodô! Vodô, Vodô! Vodô, Vodô! Vai, Vodô! Ó, ó! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vem, bola lá! Tá preso, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vem, jogador! Vamos servir o Luciano aí, pelo amor de Deus! Vamos servir o Luciano aí, um pouco, porque ele vai dissipar! Aqui, 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 aqui! Aqui, 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 aqui! Sobe aí, vou ganhar! Meu caralho! Nelson, para a bola! Eu estou parando aqui, ó! Vamos ver! Vamos, vai! Vamos, vai! Vamos, vai! Vamos, Lula! Vamos, Lula! Vamos, Lula! Vai! Vai! Vamos, Lula! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Lula! Vamos, Lula! Vamos, Lula!